Olá, sejam bem-vindos a mais uma incrível oportunidade de aprendizagem. Eu sou a professora Sandra Lopes e estou com vocês na EJA fase 2. Hoje com a disciplina de matemática. Vamos lá? Lê e registrar medidas em intervalos de tempo, horas, minutos e segundos. Como será a nossa aula dentro deste conteúdo? É justamente o que iremos continuar a ver. Já tivemos outras aulas que já deram abordagem sobre essa temática, mas eu vou continuar trabalhando para que vocês fiquem perfeitos com essa leitura. Iremos ler e registrar medidas em intervalos de tempo, em horas, minutos e segundos, utilizando relógios, analógico e digital, para informar os horários de início e término de realização de uma atividade e sua duração. Olhando aqui para a professora, é claro que precisamos ter essa dinâmica da medição do tempo. Sempre, isso faz parte de nossas vidas, seja de uma forma analógica ou digital. Hoje, eu estou aqui com esse relógio analógico, mas o digital está muito presente nas nossas vidas, uma vez que vivemos com o celular na mão e lá tem a hora o tempo todo ser exposta para a gente. Enfim, gente, é para que vocês tenham esse olhar de como o tempo pode ser atrelado positivamente à nossa dinâmica do dia a dia. Medidas de tempo. Como eu falei para vocês, essas configurações aqui de olhar e marcar o horário de medir o tempo. Temos o relógio despertador que podemos programar para determinado horário, nos alertar diante do que temos a fazer naquela hora marcada. O relógio de parede, que está em uma visualização mais ampla, para que a gente olhe ao redor e tenha aquela configuração ali para se nortear no tempo. O relógio de pulso, que faz com que ele esteja ali próximo a gente e nos norteando nas nossas dinâmicas do dia a dia. O cronômetro também, que vamos estipular um tempo, uma medida exata para fazer realizar alguma atividade, algum exercício. E o aparelho de celular, como eu falei para vocês, que é uma configuração do que está muito próximo da gente, de todos nós. E o calendário. Por quê? Precisamos sim medir o tempo na configuração das horas, ou seja, a horas, minutos, segundos. Mas diante dessa configuração de medição de tempo, também precisamos ter a ideia do dia da semana, da data em mês e ano que estamos convivendo. Então, toda essa configuração de medida de tempo está uma condição atrelada à outra. Relações de medida de tempo. Um minuto, como eu falei para vocês, um minuto que é configurado em 60 segundos, uma hora que são 60 minutos, um dia que tem 24 horas, e uma semana que tem 7 dias. Então, é muito interessante que vocês tenham essa configuração da relação de hora a tempo, ou seja, da condição do dia da semana, da data do mês, para que vocês tenham isso muito bem atrelado, porque todos nós dependemos dessa condição da medição do tempo. Precisamos ter a ideia, ou seja, a certeza de como tudo isso funciona para organizarmos as nossas vidas. Medidas de tempo, horas e minutos. De acordo com a conversa entre Bruno e Guilherme, responda. Guilherme começou a ler o livro a 8 horas. Quando viu no relógio digital, já havia passado uma hora do que estava lendo. Marque no relógio analógico o horário que ele viu no relógio digital. Vamos lá. Guilherme começou a ler o livro às 8 horas. Quando viu no relógio digital, já havia passado uma hora que estava lendo. Marque no relógio analógico, que é o de ponteiros, o horário que ele viu no relógio digital. Ou seja, simplesmente vão fazer a configuração de marcação dos ponteiros nessa marcação de horas que está no digital. Então, já começa agora mais um desafio para vocês, para que vocês comecem a praticar. Escolha um número e uma letra. Eu vou escolher nesse momento o número 1, a letra B. Está marcando o quê? 9. Marque no relógio digital a hora e os minutos que você escolheu. Voltando aqui, você vai ter a opção de olhar a configuração de um desses aqui, de uma hora, que você vai escolher aqui nessa configuração do número e da letra. E depois, marcar o tempo que você está visualizando aqui na imagem anterior. Júnior é atleta. Ele gasta 5 minutos correndo para dar uma volta no campo de futebol. Quando Júnior começou a correr em volta do campo de futebol, o relógio estava assim, marcando 10 e 5. Júnior deu 4 voltas correndo ao redor do campo de futebol. Marque nos relógios os minutos em que Júnior completou cada volta. Ou seja, se Júnior começou a correr em volta às 10 e 5, e cada volta durou 5 minutos, como foi o desempenho em cada configuração de tempo aqui que Júnior fez ao circular, ao fazer esse circuito correndo o campo de futebol. É só um raciocínio bem legal que você vai fazer essa configuração de uma forma bem tranquila. Desafio. Diante da configuração do que visualizamos, da questão da cronologia, de entender o que é o relógio analógico, o relógio digital, ou seja, relógio analógico, esse de ponteiro, o relógio digital que muitas vezes hoje temos acesso ao celular, configuramos o que é necessário para nossas vidas, para que serve essa medição de tempo, porque é necessário que venhamos a entender toda essa configuração para organizarmos as nossas vidas. Eu trago para vocês agora um desafio, mais um desafio. Na escola de Juliana, as aulas começam às oito horas e dez minutos e tem duração de três horas e cinquenta minutos. Pedro correu a maratona da escola este ano. Ele fez o percurso em uma hora e dezessete minutos. Raíssa saiu de casa às doze horas e cinquenta e cinco minutos, caminhando até a escola que fica a cinco minutos. Ela correu e chegou em dois minutos na aula do reforço escolar. Foi até as quatorze horas e quinze minutos. De acordo com as situações apresentadas, em que horas termina a aula de Juliana? Marque no relógio digital. Quantos minutos Pedro correu na maratona? Três. Em quantos segundos Raíssa chegou à escola? Voltando aqui, vocês vão ter como agora fotografar essa configuração desse desafio nesse momento. Olhando aqui para a tela, fotografa aqui o desafio. Um, dois, três, quatro, cinco. Ok? Fotografou? Vamos para a outra etapa onde vocês também vão fotografar e depois fazer esse registro no caderno de vocês se exercitando. Olhando aqui para a professora, grata por sua participação e até a próxima aula.